Nesta aulinha, nós vamos ensinar pra você como fazer o ponto desencontrado. Este ponto que nós temos aqui, nós chamamos de desencontrado por quê? Porque um grupinho, observe que ele tem o sentido pra direita e o outro grupinho sentido pra esquerda. Um grupinho pra lá, outro grupinho pra esquerda. E assim ele vai, ó, se desencontrando e formando uma trama bem linda. E você, inclusive, você pode utilizar este tipo de ponto pra fazer vestidinhos de criança, pra fazer caminho de mesa. Você pode fazer casaquinhos pra bebê, você pode fazer mantas pra bebê, você pode fazer barradinhos. Então, tem vários trabalhos que você pode fazer utilizando este ponto desencontrado. Ele fica muito lindo em duas cores. Então, nós vamos ensinar pra você uma pequena amostra de como fazer este ponto. Nós vamos utilizar pra fazer este ponto a agulha de crochê 2mm. E nós vamos utilizar um fio qualquer fininho. Pode ser lã, pode ser fio 100% algodão. O fio que você tiver pra fazer a amostra. Nós vamos começar a fazer o nosso ponto aqui com 32 correntinhas. Então, você vai fazer a laçadinha inicial. E você vai fazer 32 correntinhas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, até atingir 32. Feitas aqui, as 32 correntinhas. Agora, você vai pegar a laçada, pular uma, duas, três correntes. E na quarta, você vai introduzir a agulha, puxar a laçadinha, fazer um ponto alto. Um ponto alto, dois pontos altos e três pontos altos. Tudo no mesmo ponto, na mesma correntinha. Então, somando esses três pontos altos com aquelas três correntinhas que nós pulamos, nós temos quatro pontos altos no mesmo ponto de base. Feito esse grupinho, então, agora, você vai pular duas correntinhas da base. E na terceira, você vai prender com um ponto baixo. Então, você prendeu o grupinho. Preso o grupinho, você vai agora subir uma, duas, três correntinhas. Vai pegar a laçadinha, você vai pular uma correntinha da base. E na próxima, você vai fazer quatro pontos altos. Vai repetir o grupinho de quatro pontos altos, como o primeiro que você fez. Dois. Três. Quatro. Tudo no mesmo ponto de base. Fez o grupinho, pula dois pontos da base, duas correntinhas. E na terceira, você prende com um ponto baixo. Observe como já vai formando os grupinhos, ó. Prendeu com um ponto baixo, sempre sobe as três correntinhas. Pega a laçadinha. Pula um ponto da base e no próximo, faz o próximo grupo de quatro pontos altos. Tudo na mesma correntinha de base. Dois. 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 Três. Quatro. O que que acontece, ó? Sempre depois das três correntinhas que você sobe, você pula apenas um ponto pra fazer o grupo de pontos altos. E pra prender este grupo, você pula duas correntinhas e prende na terceira com um ponto baixo. Então, depois do grupo, você pula duas. Depois das três correntinhas que você sobe, pra fazer o grupo, você pula apenas uma. Ó. Ele vai ficando dessa forma, nós vamos fazer os grupinhos até o final da carreira. Então, mais uma vez, pra revisar o ponto. Prendeu com um ponto baixo, sobe sempre as três correntinhas. Pra ficar esse espacinho aqui. Pega a laçada. Pula, ó. Um pontinho de base. E no próximo, faz o próximo grupo de quatro pontos altos. Todos na mesma correntinha. Dois. Três. Quatro. Pula dois pontos da base, duas correntinhas. E no próximo, prende com ponto baixo. Você vai fazer agora os grupinhos até o final da carreira. Observe, então, que aqui nós temos a primeira carreira completa. Coleta, nós vamos prender o último grupo de quatro pontos altos, ó. Pulando duas correntinhas e prendendo aqui na terceira. Então, terminamos a primeira carreira. Uma dica muito importante agora pra este ponto. Se você quiser aumentar a largura dessa amostra, você tem que ir aumentando de cinco em cinco. Então, você já vai, ao invés de começar com trinta e duas correntinhas, você vai ou começar com trinta e sete, ou começar com quarenta e duas. Sempre aumentando de cinco em cinco, até atingir a largura que você deseja. Por quê? Porque se nós fôssemos continuar o ponto a partir daqui, nós precisaríamos de mais uma correntinha de espaço antes do grupo de pontos altos. A correntinha do grupo de pontos altos. As duas correntinhas depois do grupo, e a correntinha onde nós prendemos o ponto baixo. Então, são cinco correntinhas, e por isso que você aumenta de cinco em cinco. Ó. Então, a primeira carreira ficou dessa forma. Agora, nós vamos ensinar você a fazer a segunda carreira desse ponto. Pra fazer a segunda carreira, então, você vai fazer o seguinte. Ali naquele pontinho baixo, onde você prendeu, você vai subir uma, duas, três correntinhas, que já equivale ao primeiro ponto alto. Você vai virar trabalho, pegar a laçadinha. Naquele mesmo ponto, você faz mais três pontos altos. Já é o nosso primeiro grupinho de quatro pontos. Um, dois, três, quatro. Feito este grupinho, você vai prender, ó, naquelas correntinhas que você subia na carreira anterior. Você tem três correntinhas aqui. Então, você vai prender na primeira, com ponto baixo. Você vai subir uma, duas, três correntinhas. Pegar a laçada. Vai pular uma correntinha da base, daquelas três. E na próxima, você vai fazer o grupo de quatro pontos altos. Todos na mesma correntinha, ó. Um. Dois. Três. E quatro. Ó, já fizemos o próximo grupinho. Agora, você vai prender esse grupinho na primeira correntinha, daquelas três do próximo espaço. Prende na primeira correntinha, com ponto baixo. Sobe três correntinhas. Pega a laçadinha. Pula uma correntinha na próxima. Faz quatro pontos altos. Só pegando a lógica desse ponto, você vai ver que é bem fácil de fazer, bem gostoso de trabalhar. E rapidinho de ser feito. Não é nada complicado. Então, feito o grupo de quatro pontos altos, pula o grupinho de base. Vai naquelas três correntinhas. Na primeira correntinha, prende com ponto baixo. Sobe as três correntes pra deixar já o espaço pra próxima carreira. Pega a laçada, pula uma correntinha e na terceira, prende fazendo os quatro pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Então, observe como vai ficando o trabalhinho, ó. Um grupinho pra lá, outro grupinho pra cá. Faça, então, agora, até o final da carreira. Quando você estiver fazendo o último grupo da carreira, ó. Fez os últimos grupos, o último grupo de quatro pontos altos. Você vai prender esse último grupo naquelas três correntinhas que você subiu na carreira anterior. Então, na terceira delas, você prende com ponto baixo. Segunda carreira, fica retinho nas bordas e é bem fácil de ser feito esse ponto. Agora, nós queremos trocar de cor, por exemplo. Você quer trocar pra cor amarela que nós temos aqui. Nós vamos ensinar você como trocar. Nós não vamos fazer aquela troca normal, onde nós deixamos a linha à espera pra pegar a outra linha. Por quê? Porque se nós formos subir, primeiro que nós vamos ter que trocar de linha a cada duas carreiras. Então, se nós formos subir depois de duas carreiras a próxima linha, ela vai ficar um fiozinho pendurado aqui. Que, apesar de você fazer o acabamento, ele ainda vai ficar aparecendo. Então, acabamos aqui, arrematamos essa parte. Pegamos o fiozinho amarelo. Introduz a agulha no mesmo pontinho que você prendeu o grupo, pegamos o fio amarelo. Vamos subir aqui as três correntinhas. Virar o trabalho. Você vai segurando, ó, a pontinha do verde e a pontinha do amarelo. Quando você vai fazer os outros três pontos altos aqui no mesmo ponto, ó. Então, você vai prender aquelas duas pontinhas. Quando você faz os pontos, ó, elas vão ficando ali atrás já presas. Então, um... Dois. Somando com as três correntinhas, nós já temos três pontos altos. E quatro. Prendeu já os fiozinhos? Você vai, agora, continuar a carreira normalmente. Fazendo na primeira correntinha o ponto baixo pra prender esse grupo. Subindo três correntes. Pulando uma correntinha e na próxima fazendo o grupo de quatro pontos altos. A sequência é a mesma. A única diferença é que nós alteramos a cor do trabalho. Vamos fazer o quarto ponto. Prendemos aqui no próximo espaço de correntinhas, na primeira. Subimos as três correntinhas. Pulamos uma correntinha e na próxima fazemos o grupo de quatro pontos altos novamente. Dependendo do fio que você utiliza, da cor do fio, ele fica um ponto bem delicado. Fez o grupo de quatro pontos altos, prende no próximo espaço de correntinhas, na primeira correntinha. Ó. Então, a troca de cor, ela vai ficando dessa forma. Ela dá um efeito bem bonito pro trabalho. Então, você vai fazer, agora, duas carreiras em amarelo. E depois, você pode trocar a cor pro verde novamente. E esses fiozinhos aqui que vão ficando, depois, quando se é feito o acabamento, qualquer acabamento que você vai fazer ao redor da amostra, ele já vai desaparecer. Você já prende, já fixa mais os fios. Ó, apesar de eles já estarem presos aqui no primeiro grupo. Você fixa com o acabamento, depois você pode cortar. Então, faça, agora, duas carreirinhas em amarelo. Que nós já trabalhamos, então, as duas carreiras em amarelo. E você já pode ver o efeito do ponto. Ele fica, ó, bem lindo na peça. Então, agora, você pode trabalhar, trocando as cores que você desejar. Você pode trabalhar três, quatro cores, cinco cores. Aí, vai da sua preferência. Você pode fazer uma peça bem colorida. Inclusive, é uma sugestão, também, pra capas de almofada. Peças retas, ele vai fazer um efeito bem lindo. Simples, porém, com um efeito bem diferente. Então, você vai trabalhar até o comprimento que você desejar. O aumento é feito de cinco em cinco. Já nas correntinhas, quando você inicia. E, quanto mais você trabalhar, ele vai ficando assim, dessa forma. A combinação de cores e a quantidade de carreiras com as cores, você escolhe. Que nós não vamos mais trocar de cor. Nós já vamos arrematar. Ó. Vamos arrematar essa amostrinha. A troca de cor pro verde, depois, é feita da mesma forma que você fez do verde pro amarelo. Quando você fizer a última carreira, você esconde um pouquinho os pontos do arremate. Aqui, pelo próprio grupo de pontos altos. Ele não tem avesso e não tem direito. Porque você trabalhou em carreiras em avesso e direito. Então, não tem um lado específico que seja avesso ou que seja direito. Você pode considerar o direito pela última carreira que você fizer. E depois, esses fiozinhos aqui, nós escondemos quando fizermos o acabamento da peça em questão. Ó. Então, uma amostra maior, ela fica dessa forma. Então, parabéns! Você acabou de aprender mais um tipo de ponto de crochê, que é o ponto desencontrado. Parabéns! 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 Obrigado.